O Peter Hill teve acesso à gravação do depoimento de Lucas dos Santos, quem é ele? Um dos filhos da deputada federal Flor de Lis, que foi preso pelo assassinato do pai, o pastor Anderson do Carmo. O jovem afirma que a parlamentar vem se utilizando de diversos artifícios, inclusive de influência política, para desviar o foco das investigações. A reportagem que você vai ver agora é de Gustavo Carvalho e Caio Alex. Rodou. 17 de dezembro de 2019, Lucas César dos Santos, de 18 anos, está frente a frente com a delegada Bárbara Lomba, então titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, e outros dois investigadores da especializada. Ele está prestes a revelar detalhes de uma trama montada para atrapalhar as investigações da morte do pai, o pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis. Lucas está preso, acusado de ajudar o irmão, Flávio dos Santos, a comprar a arma usada no assassinato. Ele afirma que foi orientado a assumir a autoria do crime através da cópia de uma carta, escrita pela própria Flor de Lis. Como é que começou a história da carta? O Flávio falou alguma coisa para você aqui dentro? A história da carta começou lá, terminou o primeiro estampo lá. Ele falou que o Siqueira conhecia, a mulher do Siqueira conhecia a minha mãe, que ela trabalhava no alérgico, conhecia. Aí falou que ele ia começar a ajudar o Flávio lá. Até que um dia chegou essa carta lá. Acho que foi na semana da reconstituição, uma semana antes, o negócio é assim. Como é que veio a carta? O Flávio estava como? Era escrita como? O Flávio estava sendo maltratado aqui no ADH, só ele que apanhava aqui. O Misael tinha acesso livre aqui, ele podia vir na hora que queria. Já o pessoal lá da casa não podia vir, o acesso livre aqui era restrito. Fiz e na mão dele, fiz. E a original que estava com a assinatura dela ficou comigo, que foi a resposta que ele rasgou. E aí, tu viu a carta chegando lá? A carta chegou? A carta chegou, deu na Bíblia, chegou deu na Bíblia. Além de acusar o irmão Misael por envolvimento na morte de Anderson do Carmo, Lucas afirmou também que foi orientado pela defesa de Flávio dos Santos e da parlamentar a não participar da reconstituição do crime e a trocar de advogado. Aí o advogado dele foi lá, foi o Flávio e o Maurício. E o Maurício falou pra mim que não era pra fazer reconstituição nenhuma. Você não podia me prejudicar, prejudicar o Flávio, prejudicar a minha mãe. Aí ele falou que não era pra fazer reconstituição nenhuma e tirar o advogado. O advogado também já não estava indo mais lá. Aí chegou no dia, fui da reconstituição. Aí o advogado dele falou pra você não fazer a reconstituição porque a flor de mim poderia ser presa. É, poderia ser presa no dia da reconstituição. Quem falou isso? O advogado. Qual o nome? O Maurício. O SBT Rio teve acesso ao livro de cadastro de advogados do presídio Bandeira Estampa. O documento mostra que Lucas recebeu visitas de defensores de Flávio e Flor de Lis na semana da reconstituição da morte do pastor Anderson do Carmo. E não parou por aí. Após afirmar que queriam atribuir somente a ele a morte do pastor, Lucas fez outras afirmações. Falou sobre uma possível interferência política da mãe no caso e também da vontade de outros integrantes da família em matar Anderson do Carmo. Então tudo que você falou pra gente antes, aqui na delegacia, que já tinham tentado falar com você pra você matar ele, quem eram as pessoas? A primeira foi a Marzi, depois falou a Alohan, não, a Rayane. A Rayane falou pra mim, quando eu falei pra que eu ia fazer, ela falou que... Ela falou que quando ela viesse no Rio, ela ia arranjar o banco. Aí passou, acho que foi uns meses depois, ela veio no Rio. E a Marzi também, quando falou pra mim, ela falou que tava precisando. Oi, gente. Que ela até tinha conseguido o cara, os caras que me matou aí a Patrícia Ossioli. E aí falou que quando ele saiu de dentro de casa, as luzes já estavam apagadas. Tava tudo apagado, tava tudo escuro e o portão lá de trás tava aberto. Ele falou que saiu pra ir atrás de mim. Aí quando chegou lá embaixo na garagem, viu o Anderson, aí pensou que era eu. Aí falou que fez um vídeo de disparo, falou que eu tava armado, aí falou que fez um vídeo de disparo. Aí quando eu fui ver, viu que era o Anderson, tava lá, não era eu. Ele falou isso hoje? Falou agora, é isso? É, lá embaixo. Pelo que eu aqui tava vendo, que tinha um advogado aí que ia botar pra mim. E que podia ser o advogado dele, que falou que era muito bom o advogado dele. Ele falou que minha mãe tava boa, tava com a ajuda aí de um ministro e da primeira-dama. Por fim, Lucas encerra mais de uma hora de depoimento, apontando as contradições apresentadas por Flor de Lis sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. Você tá dizendo aqui que estão tentando, né? É. Eu tava tentando botar na minha conta, igual ela deu uma entrevista aí, falou que ia provar que o Flávio era inocente, que ele tava no terceiro andar da casa, na hora do acontecimento. Mas como é que ele tava no terceiro andar da casa, se o quarto que ele tava dormindo é no segundo andar da casa, se ele tava acordado, o que que ele tava fazendo acordado naquela naquela hora da noite. Então já era fato de que foi. Aí depois, quando a mãe perguntou se tinha sido eu. Aí depois, várias contradições veio lá. A mãe telefonou pra não sei quem lá, falou que lá, veio dois caras lá de São Francisco, até perto de casa ali, seguindo o ente. Quando chegou ali na porta de casa, tinha um sandeiro prata, que falou que era o carro que costumava, costumava soltar ali. Tinha mais de três anos que ele tinha salto. A deputada federal Flor de Lis foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o depoimento do filho que a gente divulgou aqui com exclusividade. Já o advogado Flávio Crelier disse que não faz mais parte da defesa há seis meses e, portanto, prefere não comentar sobre o caso. O advogado Maurício Mair disse que é direito do réu usar de todos os meios para se defender, inclusive mentir. Além do mais, o depoimento já foi esclarecido por Lucas perante a justiça.